Em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo, saudações a todos. Estamos aqui na paróquia do Caxim, do município do Chitato, província da Lunda Norte. Hoje é dia 17 de julho de 2021, em uma data entregue ao grupo Corequi. Está conosco a mamãe Teresa Mayembe, ela que é um dos membros do Corequi. Mamãe, muito boa tarde. Qual é a importância nesta data no seu grupo? Boa tarde, boa tarde. É para dizer que esta data é muito importante ao Corequi. É a data que nos foi entregue desde 1962 ao grupo Corequi. Corequi quer dizer que significa os filhos que nasceram dentro dessa igreja. Para dizer que são filhos do corpo eclesiástico que nasceram daqui do Corequi, partindo dos crentes até aos pastores. Então, esta data foi nos entregue para o Corequi, que significa no seu grau diminutivo, grupo dos infantes que mais. O que é a importância para os coristas do Corequi em geral? É para dizer que hoje é um dia muito importante. Que seja assim feita e também ficará para sempre na nossa memória. Esta data é uma data muito significativa. É uma data em que nós temos que ficar satisfeitos, festejarmos, termos amor um ao outro, guardarmos os mandamentos da nossa igreja e com todos, tivermos o amor para que esta data ou esta iniciativa seja para sempre. Vamos a seguir o gerar de formação da mamã com as imagens de Cartoso Madumba, Yuda Lugombo, Preski Mundalor. Asisi Opele, Kwa muna kembo, Wansi Lulú, Kwa dikulwa, Kwa rupama, Asi Zane Zanzo, Yatamoni Lazo, Kwa dikulwa, Kisa.